A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A dedication to all the record she's worldwide One time Say, say, say I remember when we used to sit In a government yard in Brooklyn How about, how about soften the crookedness As it's mingled with the good people we meet She's with her Yeah Yeah, burritos are done Yeah, dope, man Somebody pass me a towel Yeah 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 It leaves me nauseous, sick to my stomach I despise it, I despise it. I loved her, I loved her, I was so good to her, and she was so good to me. She was so good. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Olá, meu nome é Merida, meu nome é Lois, meu nome é Mandi, meu nome é Mara González, professional bike rider, BMX rider. Você é um ex-cam? Oh, sim. Espera um pouco, não tem nenhum escar. Você tem que tirar os pés. Você vai ter que tirar os pés. Eu não estou aqui. Embrace my life. I'm leaving you. I created your thought. I created you. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?